Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor aqui do canal Verdade Mundial e hoje o assunto é sobre uma abdução bizarra e aterradora ocorrida aqui no Brasil. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho. Inscreva-se, é de graça, ative as notificações e claro... Ai, cachorro... E claro, não deixem de curtir esse vídeo. É simples, grátis e leva o vídeo adiante, leva pra mais pessoas e a gente continua fazendo esse tipo de material aqui pra vocês. Embaixo, os principais links, as nossas redes sociais, o nosso site de camisetas, o nosso site pessoal... Existe algo pré-histórico chamado site. VerdadeMundial.com.br Sim. Faz tempo. Lá estão as matérias, estão os textos, as informações que a gente tanto fala aqui, estão presentes lá. Inclusive, este vídeo é sobre uma matéria que está lá no Verdade Mundial. Então, acesse. É de graça. Hoje vamos falar sobre um caso ocorrido no Maranhão, em 1978. E é um caso que remete à nossa querida Operação Prato. Ocorrida no norte do país, principalmente na Ilha de Colares, no Pará, entre 1977 e 1978. Esse caso está entre o meio do início e do encerramento dessa operação. Mas não foi ligada a ela porque foi pesquisada por várias pessoas, incluindo ufólogos, biólogos, cientistas que queriam saber o que aconteceu com esse rapaz, pois todos chegaram na mesma conclusão. Ele foi levado por algo ainda desconhecido por nós. Luiz Carlos Serra, de 16 anos na época, era morador de Penalva, no interior do Maranhão, onde estava com sua família colhendo goiaba. Nesse momento, Luiz observou e escutou um barulho estranho, uma energia estranha se aproximando. Luiz pensou que podia ser um avião, uma aeronave, e começou a procurar nos céus e não encontrava. Eis que então, Luiz se deparou com uma enorme nave de escóide, segundo ele, com uma abóboda em cima, na parte de cima e ao redor, várias centenas de janelinhas, por onde ele via que algo acontecia lá dentro. De repente, uma luz tão brilhante cobriu todo o ambiente e Luiz se viu paralisado, se viu em choque ali, que não conseguia mexer seus músculos e, quando ele percebeu, ele estava sendo levado, ele estava subindo em direção a essa nave. Quando menos esperou, ele já estava dentro dela. Ele, segundo o relato, parecia que teria ultrapassado as janelas que ele havia visto. Deitou no chão, ele teve contato com três criaturas que, segundo ele, estavam vestindo roupas metálicas e pareciam humanoides, eram de estatura baixa. Segundo Luiz, parte de tudo isso foi, ele não consegue lembrar, ele não conseguia lembrar. Foi relatado então que ele acordou em um outro lugar, que ele não sabia se era aqui no planeta Terra ou não, mas que não haviam árvores, não haviam montanhas, apenas uma grama alta e nada mais, apenas silêncio. Ele viu aquele lugar, ele presenciou aquilo e, de repente, ele novamente acordou dentro da nave onde seres colocaram um aparelho no nariz dele, que, segundo ele, ele não sentiu dor. Ele ganhou uma pílula transparente e um líquido que desceu pela garganta e fez com que ele apagasse novamente e fosse trazido de volta. Ufólogos e jornalistas como Bob Pratt, conhecido, famoso por acompanhar a Operação Prato de 77, 78, lá no Pará, foram até a região para entrevistar Luiz, que trouxe também a atenção de outros especialistas, outros cientistas, e todos chegaram na mesma conclusão. O menino estava falando a verdade, ele foi encontrado com partes do cabelo chamuscado, todo em choque, tremendo, assustado e nada ali na redondeza poderia ter causado aquilo de tamanha forma, de tamanha estranheza. Foi pesquisado, então, a partir dessa abdução, outros casos que ocorreram na região, também com relatos de pessoas que moravam entre Maranhão e o Pará, pessoas que viram seres usando esses macacões metálicos, seres em objetos não identificados, que desciam, recolhiam amostras e iam embora. Claro que a maioria desses casos são misturados com tipos de casos locais, superstições, eles acabam usando outras palavras para poder explicar isso, Boitatá, eram anjos, eram demônios, mas nunca eles usam a palavra extraterrestre. Mas, no nosso entendimento hoje, com a atualidade, com as portas abertas e mentes abertas como estamos, podemos denominar isso. No mínimo, um caso bizarro, que pouco se sabia sobre esse caso até agora, e agora está aí para vocês. Até o exato momento da gravação desse vídeo, Esse caso não foi resolvido, nenhum tipo de conclusão foi colocada, mesmo por cientistas, pessoas mais céticas, não conseguiram chegar ao mesmo consenso sobre o que houve com Luiz em 1978 no Maranhão. E você, o que você acha? Você acredita que os seres extraterrestres estão vindo aqui para fazer experiências com nós? Eles estão aqui em um campo de experiências biológicas, que é a minha opinião, Assim como a gente faz exames em animais, sem pedir a permissão deles, em onças, para o bem deles, para a gente poder monitorar, ver como estão o crescimento desses animais, a reprodução desses animais na mata selvagem, na vida selvagem, a gente também pode estar sendo monitorados de uma forma muito mais evoluída, a ponto de muitas pessoas não lembrarem disso, Poucos casos são como o Luiz, onde a pessoa lembra do que ocorreu. Então, esse tipo de casos, esse tipo de testemunho é muito importante para a ufologia. E é assustador como isso pode ter sido em 1978 e só agora está tomando forma na mídia atual. E claro, esperamos que casos como esse comecem a ser entregues para pesquisadores sérios. Caso você conheça alguém, caso tenha algum testemunho, tem o nosso e-mail aqui embaixo, pessoal. É só vocês enviarem esse tipo de relato, a gente já recebeu vários relatos arrepiantes de pessoas que tiveram contatos, pessoas que não querem se identificar, não tem por que querer ganhar notoriedade com isso, só vão ganhar muitas vezes dor de cabeça, por isso essas pessoas acabam não falando, né? Pois a nossa cultura ainda é muito atrasada em relação ao contato extraterrestre. Claro, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acham sobre o caso do Luiz, lá no Maranhão, ocorrido em março de 1978, junto com a Operação Prato, onde os militares brasileiros foram encarregados de registrar, catalogar e investigar aparições de luzes que estavam atacando os moradores do norte do país. Comente aqui embaixo, deixe a sua opinião e claro, compartilhe esse vídeo, é muito importante para que o canal continue no ar, para que esse tipo de material chegue até você. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!